Então, a gente tem que, com essa postura interna, com essa imagem interna que a gente desenvolve, olhar para essa criança e colocar para ela o lugar dela através da nossa postura. E quando a gente faz isso através da nossa postura, a criança vai se encaminhando para a posição que ela tem que ocupar. E a gente encaminha isso a partir da nossa fala, a partir da nossa postura. Porque eu posso falar e não acreditar nisso internamente. Aí não funciona. Então, se eu tenho essa verdade interna, eu posso falar isso para a criança, que isso vai ser uma verdade. Falar o quê? A mamãe cuida, você está segura e protegida aqui, mesmo o seu papai estando longe, você pode amar o seu papai. Essa é uma decisão minha e do seu pai, pode deixar que a gente resolve. Então, todas essas colocações vão deixando a criança no lugar de criança. Criança é cuidada, a criança é protegida, a criança é amada. E quando a gente fala isso, a gente está mostrando para a criança o lugar dela. Porque senão essa criança começa a entrar e a querer resolver o problema do casal. Já viram, principalmente as crianças maiorzinhas, dizendo o que a mãe tem que fazer, dizendo o que o pai tem que fazer. E muitas vezes essa mamãe também está totalmente fora de lugar. Totalmente fora de lugar, por quê? Porque não está nessa postura adulta. Está nessa postura infantil ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.